Chega aqui, as coisas acontecem de um jeito, né, e com a gente acontece de outro jeito. Então isso aí entristece muito, chateia muito, você prende uma equipe dentro do seu campo e vai por aí afora, né. A arbitragem interferiu? Não tinha que ter interferido, não. Mas pra mim não foi de agrado, não foi de agrado. No domingo aconteceu o que aconteceu, né, a gente com o jogador caído dentro do campo. Pressionam nossos jogadores, pressionam a gente no banco de reserva, pressionam em tudo que é lado. Mesmo lá em Recife também, é a mesma coisa, entendeu? Então, não é que tenha interferido, mas não tá de agrado, não tá legal, não tá legal, não tô achando que tá legal. Valdemar, o que que faltou no jogo de hoje pro esporte ser aqui pra vitória? Foi a manutenção de pelo menos um percentual aí parecido com o primeiro tempo. Se bem que a gente tentou, era a possibilidade da gente fazer as coisas em contra-ataque. Mas a gente sofria falta em contra-ataque, falta de canavancadas. Aí a gente, podendo transferir o jogo pra dentro do campo de adversário, a gente não conseguia fazer isso. Pelas circunstâncias do jogo, o esporte perdeu dois pontos ou ganhou um? Não, eu não posso olhar por esse prisma não, porque tem uma grande equipe do lado de lá, um grande clube, eu não posso olhar por ele não. Porque esse futebol, o futebol que a gente lá tá no centro, né? Desde que eu cheguei, a equipe tá suportando, se colocando... Só encostar mais, né? Caiu uma tona, eu não tô ouvindo mais. Mas a Ana Costa vai pensar que nós temos perdido nada. Muito pelo contrário, nós estamos com uma adolescente muito grande, muito boa, jogando um bom futebol. Isso é que é de se admirar.